Hey Otaku, eu sou o Guchi e no vídeo de hoje vamos falar sobre animes que possuem romance escolar que como o nome já diz são histórias que se passam no ambiente da escola e tem aquele lance do protagonista ou da protagonista acabar se apaixonando por alguém que no fim vai ou não vai ser a sua cara a metade mas antes de tudo eu quero saber qual personagem vem na sua cabeça quando eu falo as palavras namoro e escola? pra mim vem por algum motivo o Yamada de Yamada Khan e as 7 bruxas comenta aí qual é o seu personagem que vem na cabeça então chega de enrolação vamos ao vídeo bem eu podia chegar aqui e citar vários animes famosos como o próprio Yamada Khan que se tem a introdução ou Bunny Girl que são animes gigantes desse ramo mas com vocês e eu também não gostamos muito de ver animes velhos gostamos mais de novidades animes que a gente nunca assistiu então procurei animes menos conhecidos e pode ter certeza que até o fim da lista vai aparecer pelo menos um que você não assistiu então pega o bloquinho, a caneta e vamos à lista My Switch Pirate esse anime eu achei bem engraçado e ele traz uma proposta que apesar de ser clichê é bem trabalhada os personagens principais são o Hakun e a Nolten o Hakun é um menino bem tímido e tem bons traços de uma pessoa bem fechada e por isso não consegue mostrar tantos seus sentimentos e ele namora com a Nolten e ela é muito carinhosa e apesar do Hakun não mostrar os sentimentos e até fazer coisas bem sem noção de vez em quando ela percebe que no fundo ele gosta muito dela e isso acaba desenvolvendo todo o romance dos dois e a história vai gerar em torno disso é uma comédia também bem legal em cima de todo esse romance eu acho que você vai gostar muito desse anime por causa da proposta em si que é os opostos o segundo anime aqui da lista é Say I Love You é parecido com o primeiro na parte dos personagens mas dessa vez a garota é a pessoa tímida da história o nome dela é Mei e por causa de alguns traumas que ela teve durante a vida ela nunca teve muitos amigos e nem mesmo muito contato com as pessoas no fundo ela não conseguia confiar em ninguém até que ela conhece o Yamato que é um garoto que ela brigou por engano e logo de cara após explicar o mal entendido ele ficou encantado por ela e a história vai mostrar o desenvolvimento dos dois até quem sabe eles virarem um casal e não, esse anime não tem tanta enrolação como parece agora temos Gamers esse anime talvez seja o mais famoso da lista mas eu não queria fugir dele afinal eu sou muito fã dessa obra e ela conta a história de Keita com Karen que são dois gamers o Keita é um cara que gosta muito de jogar jogos mas sempre de maneira casual afinal ele não tem um nível profissional em nenhum deles então ele é aquele player que gosta de jogar apenas para se divertir e passar o tempo como ele não tem muitos amigos então um dia ele conhece a Karen a menina que é a presidente do clube de jogos da escola de início ela quer muito que ele entre para o clube mas ele sempre recusa as propostas pois não acha que aceitariam ele bem por causa que ele joga apenas para se divertir e não com nível profissional e a história vai evoluir a partir daí um relacionamento entre esses dois gamers My Little Monster esse anime conta a história de Shizuko Kunharu ela é uma menina que apenas pensa em estudar e calcular o seu futuro ela sempre tem planejando algo ali mais pra frente dá pra dizer que ela entra na classe de personagens frios e calculistas e do outro lado da moeda temos o Haru que é bem o oposto o menino bem problemático que vai muito pouco à escola mas que no fundo é uma pessoa bem ingênua e após se conhecerem os dois apesar de serem totalmente opostos cria uma boa amizade que no fim pode acabar evoluindo para um namoro por fatos de curiosidade a tradução direta do japonês para o português desse anime fica algo como o monstro que senta ao meu lado a Oharu Haish eu não tenho certeza pra não ser certo mas esse anime tem uma personagem bem interessante a Yoshioca que é uma menina que está buscando um novo rumo pra sua vida no fundamental quando mais nova ela era uma pessoa que era muito assediada por sua beleza isso por parte dos garotos que viviam se declarando pra ela e esse fato fez com que ela tivesse poucas amigas por causa das invejas das outras garotas já que elas não gostavam tanto dessa tão assediada dos meninos então essa disputa de tensão fez ela ficar muito tempo sozinha então agora ela resolveu mudar o seu jeito sendo um pouco mais delicada e grossa com os meninos pra não ter esse problema de ter poucas amigas porém tudo muda quando ela reencontra o menino que ela era apaixonada na época de fundamental o Haku ele disse também que gostava dela naquela época mas como nenhum se declarou para o outro agora os dois terão uma nova chance de se conhecer e quem sabe recuperar as chamas do amor que se tiram no passado um pelo outro Tsuki Gakirei esse anime é diferente e igual aos outros ao mesmo tempo você vai entender quando assistir pra ser sincero eu não sei o quanto esse anime é conhecido eu comecei a assistir ele enquanto fazia esse vídeo a história é sobre um grupo de adolescentes do terceiro ano do ensino médio e o casal principal vai ser o Katoro e a Kani que juntos aos outros amigos irão entrar nesse último ano escolar com a missão de amadurecer e reconhecer quem são eles mesmos é um anime que ao mesmo tempo traz uma reflexão sobre as situações dos personagens e traz uma proposta muito legal de romance por cima dessa evolução dos personagens Golden Time essa história é um romance bem mais bagunçado do que todos aqui da lista afinal o protagonista daqui perdeu as memórias logo após sofrer um acidente e agora de volta aos estudos ele tenta entender o seu passado e também temos a presença do espírito de suas antigas lembranças é meio que tem o protagonista e o espírito que segue ele com as lembranças do passado já que ele não lembra de nada o seu eu do passado estava apaixonado pela Hinda e o seu eu do presente acabou se apaixonando pela Coco e aí temos um conflito romântico entre o passado e o presente que irão ser desenvolvidos afinal a gente não sabe quem o Ban realmente ama Ban é o nome do nosso protagonista então a gente vai ter esse desenvolvimento todo no anime explicando quem o coração dele o eu de verdade ama então eu apresento aqui 7 animes pra vocês a maioria é realmente bem antigo e pouco conhecido mas se você é iniciante além dos dois que você tem antes de começar essa lista é legal passar pelos eternos romances Nisekoi Toradora Love Shinobi New Yoder Delusions Kaguya Sama e Clannage vai estar todos os nomes aí na tela se está na dúvida se eu lembrar eu vou deixar também na descrição se você chegou até aqui não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse caso queira outras listas temos essas que estão aparecendo na tela corre lá que também são listas muito boas e no mais é isso um beijo um abraço e falou e falou